Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso público da Câmara Municipal da Estância Turística de Salto, em São Paulo, que será o Instituto Axis, que irá elaborar a prova. Nesse vídeo eu vou falar sobre o cargo de nível médio, nível superior na verdade, consultor jurídico parlamentar. Eu tenho provas anteriores de nível superior do Instituto Axis e também um curso de informática para concurso que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. As inscrições para o concurso começaram dia 7 de julho e vai até o dia 6 de agosto. A prova objetiva será no dia 17 de setembro. Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é R$ 70,00 e vai acontecer a prova no dia 17 de setembro, na parte da manhã, de 8h a meio-dia. Nós vamos falar aqui alguns detalhes do cargo. Consultor jurídico parlamentar. Qual o requisito? Ensino superior completo em direito com inscrição na OAB e mínimo de 2 anos de registro junto à OAB. 25 horas semanais de trabalho, R$ 9.004,90 o salário, 4 vagas cadastro reserva, ampla concorrência, 1 vaga para PCD, cadastro reserva, 5 vagas no total. O que vai ser cobrado na prova? 10 questões de português, 5 de informática, 5 de raciocínio lógico e 40 de específica. Um total de 60 questões. Essa é a parte de informática que será cobrada na prova e eu já tenho aulas aqui no meu canal gravadas dessa parte de informática que eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo e também um card no final do vídeo. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca Selecom e Decam que serve para o Instituto Axis, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. As bancas Instituto Axis, Selecom, IBAM e Decam também cobram informática de maneira semelhante. E também eu tenho o pacote de provas anteriores do Instituto Axis de concursos que já ocorreram de nível médio e superior com gabarito. Através delas, você pode estudar português, raciocínio lógico e informática. Se você ainda não contribuiu financeiramente aqui no meu canal, você pode contribuir clicando abaixo desse vídeo na ferramenta Valeu Demais, que é um coração com cifrão no meio. Você clicando, vai aparecer um passo a passo onde você vai poder contribuir com valores de R$2 e até acima de R$50. Qualquer valor que você contribuir vai me ajudar aqui no crescimento do canal. Se você não conhece a minha comunidade, você vai lá na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Shorts e Comunidade. Você vai clicar aqui em Comunidade e abaixo vão aparecer questões de informática para concurso para você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer o card com a playlist de aulas minhas de informática do Instituto Axis. Estude a informática comigo e compartilhe nas suas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.